Vamos acompanhar ao vivo a entrevista da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ele começou a ser concebida em 98, durante o governo do presidente de Lula ele ganhou o prêmio, o Brasil criou mais idade de preservação que todo o planeta junto e hoje nós estamos numa fase de implementação do projeto, do programa, numa visão dos próximos 25 anos, com alocação de doação de 250 milhões de dólares, num fundo que o rendimento você aplica nas unidades de conservação. Então tem um ativo permanente em áreas de estudos de criação de novas áreas para os estados, não só unidades federais, são unidades estaduais. Os governos estaduais participam do programa ARPA, estudos associados à proteção de fauna, a questões sociais, unidades de conservação, a uso sustentável, plano de manejo, regularização fundiária, tudo que na realidade consolide o sistema de áreas protegidas da Amazônia. É um modelo muito bem sucedido, reconhecido globalmente e como foi dito aqui pelo representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, também com a ambição de acontecer em outros países, de tal maneira que você possa promover um desenvolvimento inclusivo sustentável, considerando as bases sociais, as riquezas e como é que você pode proteger, conservar, produzindo de maneira sustentável. Então esse é o desafio do ARPA e eu estou muito feliz que depois de quase dois anos de negociação, ela é quase três na realidade, nós tenhamos consolidado essa terceira fase. Ministro, a ideia é que nos próximos 25 anos, daqui a 25 anos, o governo gradualmente retome esse financiamento. Como é que funciona isso? Primeiro, é um programa estruturado em fase. Essa é a última fase, a fase mais ambiciosa, que é uma fase de 25 anos em que a gente consolida tudo o que existe do sistema ARPA. E são doações, isso não é financiamento, são doações feitas para o governo brasileiro para que nós possamos aplicar junto com os recursos do governo brasileiro. O governo brasileiro, tanto do ponto de vista de recursos orçamentários, quanto de recursos de compensação ambiental, que são devidas ao Instituto Chico Mendes, para, na realidade, implantar, consolidar e dar ao povo brasileiro essa rede de áreas protegidas na Amazônia. Então, há uma ambição muito grande de, uma vez que você consolide, como é que você mantém. A terceira fase é exatamente recurso para manter. O rendimento da aplicação desses recursos de doação permitirá a manutenção dessas áreas consolidadas. Então, é um programa de doação, em parceria com o WWF, com o Banco Mundial, com o Fundo Mundial de Meio Ambiente, o GEF, com o Banco Interamericano, com a Fundação Mu, com o governo alemão, a cooperação alemã de longa data na área ambiental e com os recursos do próprio governo brasileiro, envolvendo contrapartidas e financiamentos ordinários de manutenção dessas áreas. Muito bom, gente. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada pela presença. Sim, sim. Você acompanhou ao vivo a entrevista da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sobre o programa de áreas protegidas da Amazônia. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto